Se não é verdade que seu carro é um Fiesta, então a sua cor não é azul. É correto afirmar que... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Qual é a jogada? Marcão, eu sei que você já está aí questionando isso. Marcão, esse probleminha é de qual assunto da lógica? Esse probleminha é de negação. Como é que eu sei que a questão é de negação, pessoal? Por causa dessa expressão aqui. Não é verdade que... Então, sempre que aparecer essa expressão na tua prova, você já sabe que o probleminha... Estou indo devagarinho. Que o probleminha é de quê, filhão? De negação. Não troca ideia, não. Prova é assim. Você tem que olhar e tem que saber o que deve ser feito. Então, apareceu lá. Não é verdade. Probleminha é de quê? De negação. Aí ficou fácil. Se o probleminha é de negação, aí você tem que lembrar da regra. Qual é a regra para negar o sem, então? Vamos ver se você está em dia aí com os seus estudos. Qual é a regrinha? Coloca aí no bate-papo. Qual é a regrinha para negar o sem, então? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ter essa interação. Marcão, a regrinha para negar o sem, então, é o mané. O que significa o mané, pessoal? Mantém a primeira... Mantém a primeira parte. E... Ou seja, troca o sem, então, pelo E. E... nega a segunda. Simples assim. Mantém a primeira parte. E... Nega a segunda. Negar é inverter. Então, negando a segunda parte. Sua cor não é azul. Negando... Nem suja a prova. Negando vai ficar... Sua cor é azul. Então, já está ali a negação da proposição. Você nem suja a prova. Você está trabalhando em cima da frase. Então, aprenda isso. Porque, geralmente, na prova, você não tem muito espaço. Então, até nisso, nós ensinamos os nossos alunos. Trabalha em cima da própria frase. Mantém a primeira. Você vai manter a primeira parte. E vai negar a segunda. Então, olhando agora a negação, como é que ficaria? Vamos ler a frase como um todo. Vamos lá. O carro é um Fiesta. E... Sua cor é azul. Lindo. Olhando ali as opções. Vamos lá marcar o V da vitória. Já está aqui. Gabarito. Letra A. Vamos lá.